Oi amigos! A receitinha de hoje é um creme de camarão, com batata portuguesa. A relação dos ingredientes, você encontra, aqui abaixo na descrição do vídeo. Em uma panela, vamos adicionar o azeite português. Alho e cebola picadinha. Cheiro verde. Pimenta de cheiro. Azeite de dendê. Tempero completo. Vamos mexer o refogado. Batata portuguesa cozida. Vou bater as batatas no liquidificador. Depois de batidas vou acrescentar no refogado. Acrescentei os camarões. Adicionei o lemon pepper. Creme de leite. Requeijão. Creme pronto. Olha essa delícia de creme. Agora é só saborear. Contribua para o crescimento do canal. Deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. Dos próximos vídeos. Gratidão. Beijos. Tchau. 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 Tchau, tchau.